Lá bem longe o cacarejo, junto a voz de minha avó Que tanto bem escondia, debaixo da cama o seu E o nosso passado eu via dentro da sua malupó E a luz de uma faca fria, quase a me cegar o zóio Refletiu a minha irmã Quis sentir o seu sabor Bibiana e Belonísia, desabava a nossa avó Falou-te arrancou a língua sem saber que a língua estava em minha mão Tive que ser sua boca, sua vontade e seu falar Mesmo muda me contava, tudo através do olhar Meu sangue, minha irmã Mas pra gente, como a gente, meu pai me ensinou Terra que só tem valor se tem trabalho E pro dono dessa terra, Severo me ensinou Gente, aqui não tem valor, só tem trabalho Pode só casar de barro, de tijolo nem pensar Mas Severo não aceitava e sonhava com um lugar Onde havia até escola, onde a gente ia estudar Onde o povo era dono, até do seu próprio lar Muito além de água negra Se chover, meu pai, não vai Se chover, meu pai, não vai Sente frio e se molhar Debaixo da terra Como está Severo? Perguntava Ana Mas não chora minha mão Que eu vou te cuidar Consolava Inácio E eu já calejada Que já vi de tudo Mas não me acostumo Me desfiz em chuva Pra penetrar sua boca E carregar seu sangue Depois que o sol cair Vou cavalgar um corpo Volto a cavar A cova Torno a lutar A faca Meu cavalo já morreu E o meu nome se esqueceu E eu que vi de tudo Mas não me acostumo A ver sonhos mortos E o meu nome se esqueceu 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 Amém.